Porque você tem que cavar o dedo no ar. Para aí, Raio, o que você está fazendo aí? Preparando para pescar piranha, ó. Protegeu tudo, mas tudo mesmo. Tudo mesmo. Tudo, literalmente. E largou o pé, né? Só não tem o pé. Luva. Marrei aqui por causa de pegar na barriga aqui a camisa, dá para... O Tião está botando ali na perna dele lá, ó. Vamos preparar porque hoje, disse o Tião que está pegando muita piranha, grande aí. O balão baixou. Bora, Deus de alvo. Ele tem um grande do lado, o peneirão. Bora, hein. Traíra. Traíra. Nossa, piau. Tá, manda pra ira. É, você vai para o frito. Dá para fazer um filé, hein. Mas tá cheio aqui, hein. Seca onde? Tá, tá. Tá seca, olha a tamanho da cabeça. Tá, tá magra. Quando a cabeça é grande. É. Como assim? Então, explica aí que o pessoal... Traíra da cabeça grande, é traíra seca. Ah, é? Então, vai engordar, então, né? Vai engordar. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Olha, ó. Será que eu pego de mão? Pega. Peguei mesmo. Peguei atrás de mão. E aí, ó lá, ó lá, ó lá. Maribuco. Ó, fiz a mina aqui passando. Dois passando no túnel. Vamos dar venenado aí dentro. Feira pura. É pura ou é pura aí, ó? Ele é pura. Ficou um lugar errado aí. Ó, puro, puro. Deixa eu ver. Ó, apagaceiro. Nossa! Por baixo. Tá aí, tá aí. Não atrai, não. Tá aí, não. Ó, tá aí, tá aí. Ó, tá aí. Ó, tá aí. Tá traíram? Uh! Ih, o toco! O toco tá dentro! Pada aí, pada aí. O toco tá dentro! O tamanho! Vai pular, pular. O toco. Opa, que toco! Essa tá gorda, olha. Eita! Já tem traíram lá, Tião. Já tem traíram lá, já. Viu, galera? Essa aí não, leva, leva, Tião. Solta, solta, bicha. Tá gorda essa, hein? Tá gordão. Pode soltar. Nós tem traíram lá, já. Tem tilápia. Pode soltar aquela. Aquela tá morta, já. Soltar ela, soltar ela. Olha, olha o ferro. Solta, solta onde ele pega. Rapaz, vamos pegar subindo, hein? Nós vamos descer. Depois nós sobe. Sobe. Vai. Tem uma vinha aqui de noite pra bater aquele lugar lá. Ó, você que esfriou? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, José. Ficou, ficou. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, rapaz. Olha lá, olha lá. Outra toca. Ficou quietinho. Mais uma, mais uma. Falei que a gente ia pegar bom. Olha. Olha o toco. Rapaz, esses camarãozão, velho. Ficou quietinho. Rapaz, não é a mesma, não, aí? Não é, não. Tá doido. Que bitela, doido. Depois. Aí. Grande. Pega, Josiel. Pera aí. Pega, pega, tá filmando. Josiel, vem lá de cachoeiro pra pescar com nós aí, ó. Empurra. Eu tô falando satia. Empurra. Ele tava com... Tremedeira. Ele tava com tremedeira. Tenta levantar. Tentar? Eu não tenho negócio de tentar, não. Ou levanta ou desmaia. Tá indo fora. Olha o tamanho da piranha. Olha o tamanho. Eu peguei dentro. Vai te dando empurrada. É doido. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Tu é doido. Tem um lá água lá, ele botar no carro, mas pra beber. Tem uma empurrada, né? Você é doido, tchau. O que? Pegou outro? Tira aí. Mete a mão na lixa. Quem quer a bateria? Josiel. Cuidado, tchau. Cuidado, tchau. Cuidado do piauí do lado pra não morrer. Mordido. A boca, bicho. Aí, quer? Você vai pegar? Também vou pegar um pedaço de pó pra cortar ali primeiro, né? É tradição. Bota aí, então. Olha o bote de água. Uh, fugiu tudo. Espera aí, tchau. Nossa. Bota esse aqui. Torou. Toro agora. Mais fino na torna, Rai. Põe as pernas. Solto aqui. Aqui, vamos botar aqui, tiburinho. Levanta. Tira, tira, tira. Não é? É piau. Desenvolta assim? Vamos, vai lá. Piauzão, hein? Dois, ó. Três. 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 Tão, não é, velho. Acertar um rinho. Olha. Rapaz. Três piauzão. Tô tão no meio do bicho, hein? Olha só os piaus, pessoal. No peneirão, ó. Ó. Tio, se pegar um grandão, eu vou comer frito, hein? Será que você falou que você pegou de quase um quilo? Foi mesmo, aquele foi grande, né? Aí, ó. Bonito, hein? Grande mesmo, grande mesmo? Piau grande, velho. Dava quantos? Três desse aqui? Ah, dá uns quatro ou cinco desse aí, ó. Eu vou... Tá um quilo, ó de cento, tá dois quilos. Ah, tá bom. Se pegar um desse tamanho, eu vou querer comer um pra mim ver, que é bom. Eu não pergunto do meu irmão que morreu, pra você ver. Eu não pergunto do meu irmão. Virou não, né? Virou não. Segurei. Tem um negócio grande aí dentro. Tá dentro. Tá dentro. Tá dentro aí. Tá dentro aí, tá aí. É grande. Calídeo. Tilaque. Ou o tamanho? Ou o tamanho? gigante Bruta chega para bem aqui nós vamos levar uma é porque essa aqui eu cansei e aqui nós pegamos um monte vamos levar para cortar em rodelinha nós não leva tudo não mas uma outra pegamos um monte traíra dá para encher esse balde aí já vai fazer ó ó minha nossa bateu aqui no meu negócio também aqui ó bateu aqui para dentro traíra grande 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 ou foi piar o bruto vai 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 se maturule esticatela a gente o que você é doido é pequeno pega uns troncos de árvores de eucalipto aí isso ai não é coisa que nada, bota o dedo vai cortar o ferro doido agora tira dai mas tu vira ta aqui ó menino, será que foi o bicho desse que bateu aqui não? não era coisa de piau traíra, eu senti, passei a mão você ta alisando meu pé vai 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 tá alisando olha o brinco deixa ai, deixa agarrado ai boa, boa pescar bota outro, bota orelha bota do outro lado agora bota do outro bota sai 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 beija bota sai bota sai a boquinha dela beijinPLGTU Para cada um de vocês, para todos os inscritos, um pouquinho macia, não tem dente nenhum, bom para chupar lona. Aqui Raíla, nasceu ali, tem saco, você segura a mão. Pessoal, agora a gente vamos preparar um peixinho para a gente estar fritando, é Raíla? Fritando? Olha que desgramou deu aqui. Camarão. Será? Espitou meu pé? Vamos tirar o couro da piranha pessoal, vamos fazer um porquinho da piranha para a gente estar comendo frito. Faz só os pedacinhos. Minha faca está cega. Tem pedão Raíla? Tem uma pedra do seu lado aí. Vamos fazer esse esquema aqui. Já fiz umas vezes, mas tem muita gente nova no canal que não acompanha nós. aqui. Esse aqui pessoal. Hoje eu estou de luva. Só esse aqui. Peixinho. Fácil de fazer demais. É melhor que você ficar raspando, tirando escama. Aqui não, aqui só. Aqui puxou e caiu aí. Olha. Está gordo. Para vocês verem aqui. Depois pessoal, só fazer isso aqui. Fazer os pedaços. Os cubinhos. Fininho para fritar. Para vocês verem. Está querendo cair ali. Olha lá. Olha a casa de bilibondos lá. Está que me peda. Não. Onde é que vai? Tem. Deve ter umas coisas aqui. Interessante hein. Caça metal. Que as máquinas já ficam pitando. Aqui tinha um corujão branco. Não está aqui mais não. Morreu. Tem um urubu. Preto aqui morto. Urubu preto. Nunca vi urubu branco. Só filhote. O Josiel. Falei. Tem um urubu preto morto ali. Tem branco? Tem branco. 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 Agora é tirar o... Vai pra cá, Taube, Dio. Um cantinho, eu tô jogando aqui, ó. Encosta aí. Aí, tira, tira. Um grama. Encosta lá. Vai, vai, vai. Encosta lá que vai agora, vai lá. Vai, Tandinha, empurra. Olha aí, a gente pega a pôr da Taube. Pronto, Tai. Pronto, e agora bota tudo ali. Chegou a hora agora de comer. Antigamente era tudo na lenha, né? Era. Antigamente, né? Até hoje tem ainda. As rossas, né? Coisa boa. Até hoje tem, ó. Aí, tá tendo agora. Coisa boa. Coisa boa, né, Tão? Boa. Ei, eu tenho fogo. Eu tenho fogo? Preto. Tchau.